Eu sou doida pelaquele cara, Aninha. Só de pensar eu já fico toda arrepiada. E daí que ele é mais velho? Diferença de idade não é um empecilho para um grande amor. Não, eu não sei se ele gosta de mim. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Tá, você quer que eu faça o quê? Que eu me levante no meio da aula de inglês e fale Teacher, do you love me? Não vai dar, né, Aninha? Mas eu acho que ele tá caidão por mim. Só pelo jeito que ele me olha, pelo jeito que fala comigo. Duvido que com você ele fale. The books on the table, do mesmo jeito que fala pra mim. Sabe, quando eu tô com você ou com alguma outra amiga, eu me sinto super segura, super descolada. Mas quando aquele cara entra na classe, Aninha, eu fico vermelha, com um nó no peito, na garganta. Parece que eu vou ter um troço. Quando ele me pergunta alguma coisa, eu gaguejo. É, tira e queda. Sabe, de repente a saída escreveu uma carta. O que você acha? Escreveu uma cartinha de amor em inglês. Ele vai entrar doido na classe pra tentar descobrir quem é, quem escreveu, né? E é claro que eu vou fingir que eu não sei de nada. Vou ficar na minha, olhando pro infinito. Mas na esperança de que ele descubra que sou eu. De repente a gente pode ficar na minha direção. E aí, o que você acha da lei? E aí, você acha da lei? E aí, eu acho que eu não sei de nada.